Bom, eu começo por dizer que, de fato, é preciso tributar a chamada área digital. Há uma disruptia no Brasil na medida em que essa área, que é rendosa, que revela capacidade econômica, não está sendo alvo de tributação. Agora, há um desafio que precisa ser superado. Esse desafio está no sistema constitucional tributário brasileiro. Eu, de acordo com a Constituição, penso que só a União poderia fazê-lo por meio de um imposto residual, um imposto da sua competência residual. Porque os impostos que estão enumerados no texto magno, no artigo 153, no artigo 155, e no artigo 156, todos da Constituição, não abrem espaço para tributação digital. Agora, é impossível tributar esse meio de comunicação? É possível, não é impossível. É possível. Mas é possível, por meio, a meu ver, de lei complementar, votada pela União, com apoio no artigo 154, inciso 1 da Constituição. Esses projetos de reforma tributária que passeiam por aí, a meu ver, estão desconsiderando que acima de uma lei ordinária ou mesmo de uma emenda constitucional, está a lei maior com seus princípios fundamentais, que são irremovíveis. Tecnicamente chamados de cláusulas pétreas, irremovíveis por meio até de emenda constitucional, quanto mais de lei complementar ou de lei ordinária. Creio que esse seja o maior desafio, mas que é possível e é necessário haver a tributação dos meios digitais, sem dúvida que é.